de Jojo Toddynho, da treta da Jojo Toddynho em relação à política. É direita? É esquerda? A gente fica meio que naquela. É tanta informação ali, né, Ananda? E agora o que a gente vai mostrar é justamente esse vídeo onde a Jojo Toddynho revela aí uma proposta milionária para fazer campanha para o Lula, não é isso, Ananda? Isso, Sui. Essa proposta e a Jojo falou que recebeu, ela não aceitou, né, porque ela hoje se identifica como uma mulher de direita, não é mais alicerçada às pautas da esquerda como apoio à comunidade LGBTQIA+. Tem também outra informação interessante que tem nessa entrevista da Jojo Toddynho, é que ela reconhece que não tem um público bom para vencer um cargo público. Ela disse que não vai disputar as próximas eleições, e eu acredito que devido ela já ter pegado um spoiler de que o pai dela não foi eleito a vereador do Rio de Janeiro, o candidato que ela apoiou também a prefeito no Rio, que foi o... até me esqueci o nome dele, gente, acho que é Alexandre Ramagem, do PL no Rio, que não foi eleito. Então, ela já teve ali uma ideia de que, ops, não é uma área muito confiável para eu me arriscar agora. A gente pode acompanhar agora o vídeo da Jojo. Quando o Lula se veio candidato a presidente. Mas você já teve alguma proposta para apoiar algum político? Ah, tive. Conta pra nós, Jojo, porque essa história é boa. Essa é bomba, essa vai viralizar. Posso falar, Renata? Não fala. Renata! A Renata meando o nosso podcast. Já tô me atacando, eu falo mesmo. É, já tô me atacando, eu tenho que falar mesmo, porque eu não falei, não contei. Me ofereceram um milhão e meio para fazer campanha quando o Lula se veio candidato a presidente. Eita! Eita, Jojo, todinho. Foi só pra você que isso foi oferecido? Não, pra várias pessoas. Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. Mas como é que foi isso? Te ligaram, te mandaram e-mail? Conta um pouco mais aí. Ligaram, né, pra não deixar rastro. Ligaram, marcaram o almoço, falaram que era trabalho. E quando eu cheguei lá, era isso. Ah, era pra apoiar? Era, eu falei, desculpa, gente. Pra apoiar o Lula na época das eleições? Isso aí. Porque eles estavam pegando o quê? Os influencers, alguma coisa? Ah, todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofoca, que me atacam, todo mundo ganhou dinheiro pra fazer campanha. Não era um movimento... E eu não aceitei. Se pra mim ofereceram um milhão e meio, imagine pra outras pessoas o quanto ganharam, né? Quanto não só ganharam, quanto continuam. Tá aí. Jojo falando. Diz-se a Jojo, né? Será que é verdade? Vale ressaltar. Gente do céu, é isso. Que treta política, né, gente? Meu Deus, a Jojo que nunca se der... Porque ficou naquela, né? Depois dessa reviravolta que ela fez política nesse ano, todo mundo pensava que era uma coisa, de repente se assumiu outra. Acho que tudo bem, todo mundo tem direito realmente de mudar, de recalcular a rota e tá tudo certo. Eu acredito que o que é difícil, o que se torna feio é quando isso se torna um exagero, sabe? Quando isso fica muito exacerbado e começa a aparecer mais que a carreira da Jojo. Que carreira agora, né? Carreira? Carreira? Que é aquela técnica, né? Uma carreira, enfim. Vamos falar dela, então? Luana Piovani. Inclusive, esse é um assunto que desperta gatilhas. É um assunto sério, inclusive, pra gente falar. Mas é um assunto que a gente precisa falar sempre. Principalmente em TV aberta, que a gente sabe que a gente alcança essa massa da população, né? E aí